E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E hoje eu venho trazer pra vocês nove tapetes, tá? Feito com várias combinações, né? No modelo do tapete perfeito que eu postei a videoaula pra vocês. Então, eu vou mostrar tudo bem direitinho pra que, quem sabe, vocês consigam se inspirar e fazer o de vocês também. Então, minha gente, eu vou começar mostrando pra vocês esse daqui, que eu me apaixonei por ele. Foi uma das combinações que eu mais gostei, né? Que eu utilizei o amarelo bebê, o mostarda, o havana e o café, né? E o cru no início. E eu achei que ele ficou maravilhoso. Então, essa foi uma das combinações que eu mais gostei. Utilizando o raio de sol e o gramado pra estar fazendo a florzinha, né? E é um tapete que ele fica em torno de 74 por 50, né? Dependendo do tamanho do ponto. No meu ficou nesse. E ele pesa entre 310 e 320 gramas, tá bom? Então, é um tapete muito fácil, muito rápido e muito econômico. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É bem fácil, né? Do jeito que eu começo aumentando aqui, eu finalizo. E aqui são as 5 carreiras, né? Que cada uma é feita de uma forma, mas que é muito fácil também. Na parte reta, ó. Sempre vai ser da mesma forma. Então, ele é muito fácil, né? Muito rápido de ser feito e muito econômico. A próxima combinação, olha que lindo. Utilizei a flor na cor Malbec e o Babosa. E aqui, ó. Na parte das cores, eu utilizei o Cru, o Rosa BB, o Rosa, o Pink, Cru e o Bordeaux. E ficou maravilhoso, minha gente. Maravilhoso esse tapetinho. E aí, esse daqui, ó. Já com duas cores, né? Vocês podem estar fazendo com duas, com três, com quatro cores. Depende de vocês. Mas essa é uma das combinações que mais vende, né? No areia e no vermelho. Também fiz no castanho e no vermelho. Vou colocar aqui a foto pra vocês, né? Que foi fazer e vender. A cliente chegou e viu e comprou rapidinho. Então, quando eu começar a disponibilizar pra venda mesmo, rapidinho vende. Porque são cores que as clientes gostam muito, né? O vermelho com o Cru, com a areia, com o café ou com combinações. Então, são cores bem pedidas e daqui pra o final do ano, né? São cores que vão ser mais procuradas pelas clientes. Então, esse daqui, vermelho e a areia. Olha esse daqui. Pra quem gosta do rosa, gosta do pink, ficou maravilhoso. Utilizei o Multicolor na cor folha. Aliás, na cor flor. E o verdinho aqui na cor folha. E aqui, utilizei o Cru, o Rosa e o Pink. Esse pink aqui tá maravilhoso. E ficou perfeito, perfeito esse tapetinho. Então, ó. O próximo é bem básico. No Cru e no vermelho, mas olha que lindo, né? Já foi feito com um mesclado, né? De Multicolor. Aqui. Então, ficou maravilhoso. Dá pra fazer dessa forma, né? Aqui, eu utilizei a flor rasteira pra estar fazendo. Porque tem clientes que não gostam muito, né? Dessa flor que se destaca. Assim, ó. Às vezes, é uma casa que tem mais idosos, né? E aí, elas preferem mais uma flor rasteira como essa daqui. E ficou maravilhoso. Então, minha gente. Dá pra ser feito com lindas combinações, como com duas cores. E aí, vocês podem usar a parte do Multicolor pra dar um destaque na peça. E o resultado fica incrível, né? Como vocês podem estar vendo. Agora, nós vamos continuar olhando os nossos tapetinhos. Olha esse aqui. No areia e no azul marinho. E aí, a base, ó. Mais coloridazinha. Eu acho que esse aqui é o Jazz, tá? É do Barroco Multicolor Premium. E o gramado. E ficou maravilhoso. E o próximo é com esse degradê que ficou lindo. Então, aqui eu utilizei, ó. O cru, o cinza, o chumbo, o preto. E aí, voltei com o chumbo e o cinza e finalizei com o preto. E ficou maravilhoso. Olha isso. A base, eu fiz, né? Com esse preto metalizado. Ficou lindo. E o babosa. Flor rasteira, né? Só com a perolazinha. E ficou muito lindo. Próximo tapetinho. Olha esse. Tem muita gente que gosta dessas cores, né? Esse aqui foi a cor castanha. Então, utilizei o cru, o areia, a cor castanha, o café. E aí, voltei utilizando as mesmas cores. E pra dar um realce a mais na peça, né? Utilizei a parte da base com essa flor na cor cabaré. É o vermelho cabaré. E o verde babosa. E ficou muito lindo, olha. A próxima, o próximo tapete. Olha que lindo. Foi o último joguinho aqui postado. Né? A base, olha. Toda colorida, como eu falei pra vocês, né? Que dá pra ser feita, ó. Com duas cores, do jeito daquele lá. E colocando a base colorida. E olha que lindo que fica. Então, esse daqui eu utilizei o areia e o bordô, né? Porque tem muita gente que não gosta do cru. Porque o cru, ele suja um pouquinho mais, né? Então, prefere o areia. E aqui eu utilizei a base, ó. Toda colorida com essa florzinha que é sucesso aqui no canal. E ficou um tapete maravilhoso. Então, todas são combinações que as clientes gostam muito, né? Todas são de joguinhos, né? Todas essas peças são de joguinhos de banheiro. E aqui eu vou estar colocando, né? À disposição na minha pronta entrega. Então, esse mês de setembro vão ter muitos jogos. Muita produção, muita coisa linda. Então, eu espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje, né? Tenham conseguido se inspirar. Façam de vocês também. Pra quem está querendo comprar, pra revenda. Precinho maravilhoso. Chama lá no Instagram que eu passo todas as informações, tá? E o meu número do WhatsApp. Pra que a gente, né? Mantém um contato mais próximo. Então, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo com muito mais. Tchau!